Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje o nosso convidado é o ator Daniel Marinho. A gente teve um pequeno imprevisto, o Instagram está com alguns bugs, mas a gente vai realizar essa live. Vamos encaminhar o link de novo para ele. Tem muita coisa boa aí para a gente comentar. Vai dar certo. Então, Daniel, só para você saber, muitas lives, o Instagram tem alguns bugs. Por exemplo, o autor, o Carlos Lombardi, parecia mágica. Mentira. Enquanto os trechos, não tinha nenhum problema. Quando ele começava a falar, dava algum problema. Parava, travava, ficava mudo. Mas se você for lá no IGTV, você vai ver. A gente fez quatro partes, mas conseguiu contar o trabalho dele. Eu espero que o Instagram não sacaneie a gente, porque tem muita coisa boa para o pessoal ver. Eu também, cara. E não é conexão. O público está vendo que tanto a minha conexão quanto a sua estão boas. Quando a conexão está ruim, a imagem fica embaçada, pixelizada. Então, com o bug do Instagram, vamos torcer aí para que não dê mais problema. Vamos falar de novo para o pessoal que está entrando. Esse projeto, ele nasceu no ano passado. Ele seria lançado apenas essa semana. A gente não fez distinção. O pessoal poderia escolher entre atores, modelos, atletas, diretores. O seu nome foi um dos nomes apontados. Agora, a gente finalmente está conseguindo fazer essa live. E o pessoal vai entender por quê quando a gente mostrar o material selecionado, encaminhado por eles. Ô, Luciano, eu vou te falar assim, cara. É muito surpreendente. A gente, quando parte para o caminho artístico, a gente não tem muita noção do que pode acontecer. A gente escolhe a arte porque, na verdade, não escolhemos. Somos escolhidos, sabe, irmão? Então, assim, é um momento muito precioso na minha vida. Eu estou muito feliz de estar conversando com você. E bora partir para essa conversa, cara. Por favor. Sim, com certeza, com certeza. Posso adiantar que o pessoal escolheu suas cenas a dedo, tá bom? Mentira! Mentira! Meu Deus do céu! Que incrível, cara! Posso adiantar isso, né? Para mim é uma honra, como eu te falei, com o publicitário jornalista, fazer esse trabalho de resgatar essa memória da teledramaturgia, juntar aí uma série de materiais que, com certeza, fizeram parte da vida de muita gente. E como você falou, né, você fez parte da vida de muita gente. Ainda mais esse momento que a gente está vivendo, que eu vejo a desvalorização da cultura e também, né, da arte. Eu sempre nas lives faço esse mesmo questionamento, né, porque sempre são pessoas novas que estão acompanhando, para que elas possam, né, se perguntar e avaliar. Se nesse momento que a gente está vivendo, já está sendo difícil, tendo acesso a um filme, a uma novela, a um seriado, imagina se a gente não tivesse acesso a isso, né? Então, realmente, é uma terapia. Exatamente, Luciano. Assim, o teu trabalho é um trabalho, é como de um historiador do nosso tempo, sabe? Eu sempre, nas aulas de história, pensava assim, quem foi o cara que escreveu sobre Dom Pedro, sobre Pedro Alves Cabral, sobre essas figuras que permeavam a nossa história, do nosso país, né? E assim, cara, eu sou um cara que trabalha com arte. A partir do momento que você me coloca dentro da história, do meu país, dentro da arte, isso me deixa numa felicidade sine qua non, cara, porque eu acho que a gente tem o dever como artista de nunca se calar diante das coisas que acontecem no nosso mundo. Perfeito, cara? Então, assim, a gente está vivendo um momento no nosso país muito difícil para a cultura e é cada vez mais difícil. E quando você resgata, gente, quando você vem saber da nossa vida, quando você me coloca numa live para não sei quantas pessoas que vão assistir, você está fazendo um trabalho muito lindo para nós atores, para nós artistas. De verdade, muito obrigado, cara, por esse convite e pelo trabalho que você está fazendo, sabe? Parabéns, irmão, de verdade. Não, eu que agradeço, eu que agradeço, né? Como eu falei, como publicitário e jornalista, né? Eu sempre quis fazer essa ponte entre os ídolos e os fãs. Então, para mim, está sendo uma honra também. E detalhe, você falou, né? Que sabe quantas pessoas estão acompanhando? Não se preocupa com quantas pessoas estão online agora porque, desde o ano passado, as lives, elas são salvas. Então, assim que a gente encerrar a transmissão, quem não conseguiu assistir, né? Vai poder ver depois. Como diria a atriz do teatro, né? Vai ficar eternizado. Exatamente, cara. Eu tenho um grande diretor de teatro que foi um dos caras que me deram acho que as maiores oportunidades na minha vida quando eu era adolescente, chamado Francis Maier. O Francis era um cara igual a você, cara. com o mesmo tipo de padrão de pensamento, de colocar, de pegar os jovens artistas, botar os jovens artistas para trabalhar e tornar esses jovens artistas pessoas que estão dentro do mercado. Então, assim, eu vejo isso de uma maneira muito linda. Você faz um trabalho agora que é muito importante para a gente. E o Francis, ele fez um trabalho para a minha geração de atores que foi sine qua non, foi muito diferenciado, sabe? O Francis, ele tinha uma pegada que ele fazia os maiores clássicos mais marginais daquela época. A gente fez Jean Genet, a gente fez Paulo César Coutinho e a gente fez coisas maravilhosas ali. Então, assim, pessoas como Francis e você fazem da vida artística, do mundo artístico, um lugar diferente. Um lugar onde a gente possa, de alguma maneira, além de ser artista, ser conhecido como pessoa. Ó, só para você ver, está percebendo a questão aí da luz? Estou, estou vendo, estou vendo. Vou explicar agora. Eu vou explicar agora. E isso também aconteceu com o Sérgio Abreu. O que acontece, de vez em quando, tem uns picos de energia e a energia cai. Você fez live com o Sérgio Abreu? Sim, tive a oportunidade de falar com o Sérgio Abreu. Eu também estava no meu... Sérgio, na moral, na minha live, eu vou dizer para você, parceiro. Fazer prova de amor com você foi uma surpresa, brother. Você, além de ser um grande artista, é um colega de cena. Meu Deus do céu, que não tem palavras. Te amo, meu velho. Eu vou deixar que vou encaminhar essa mensagem para ele. E só para que você tenha noção disso, né? Quando eu fui fazer live com ele, estava no Abreu. Ele falou, cara, o que aconteceu? O Sérgio Abreu? Na live do Abreu? Olha, de novo. Está vendo? Aí o que eu falei para ele, né? Que eu penso em cada detalhe. Porque desde sempre, eu tive que lidar com imprevistos. Então, o que acontece? Por exemplo, agora, aqui está tendo esse problema. Deve estar na fase 1, sei lá, de energia. E foi agora. Só que o que acontece? Eu penso que isso pode acontecer a qualquer momento. Então, o que eu faço? Por exemplo, nesse momento, eu estou com os dados móveis, ou seja, que independem de energia elétrica. E eu peguei o material e já deixei salvo no computador. Ou seja, se tivesse algum problema com a energia como está tendo agora, a gente consegue fazer. Entendeu? Cara, Luciano, a minha vida, a minha vida, ela sempre foi assim, cara. Ela sempre foi assim o tempo inteiro. Quando eu vou fazer alguma coisa, acontecem certas outras coisas que tentam... Está bem engraçado piscando isso aqui. Está parecendo uma boate. Você está numa boate? Luciano, fala a verdade. Onde você está, Luciano? Estou na minha casa mesmo. Não, está vendo? Está parecendo até brincadeira. E o formato que a gente faz, não sabe o que eu faço. Eu gosto muito de videochamadas, de videoconferências, porque realmente aproximam as pessoas. Só que o que eu faço em seguida? Eu inverto a tela para que, ao invés do pessoal ficar olhando para mim, para que eles vejam os seus trabalhos, para que eles possam entender. E o legal é que traz muitas recordações. Todos os diretores da Record TV que eu tive a oportunidade de conversar e também da TV Globo, André Schultz, Alexandre Avancini, o Ramos Saúde, falaram que quando eles veem as imagens, realmente traz mais recordações. Cara, eu vou te falar uma coisa assim. Eu estou me sentindo num lugar que quando eu era muito jovem como ator era muito importante para nós atores, né? E acredito que ainda seja, mas não existe mais na programação da Globo, que é o arquivo confidencial do Faustão. Sim. E aí, quando você me dá essa oportunidade de me entrevistar em live, oh meu Deus do céu, só falta o depoimento da minha mãe, né? A coisa mais linda do mundo, irmão. Mais uma vez eu reforço, o trabalho que você está fazendo é uma coisa linda. Não só eu, eu posso agradecer por toda a classe, por tudo que você está fazendo. O Ramsa é um grande amigo meu, o Spinela é um grande amigo meu. Então, assim, o que você está fazendo é lindo, cara. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade, mesmo. que bom, que bom. Vamos começar, né? Bora! Agora deu uma estabilizada, mas eu vou inverter a tela. Então, se cair, não tem problema. Aí, o que acontece? Se eu fosse desprevenido, provavelmente a conexão teria caído, teria tido imprevisto. Então, realmente, tem que ter esse planejamento, né? Eu vou mandar para o Sérgio Abreu, com certeza ele vai ir e vai lembrar da live dele também. Inclusive, depois, inclusive, vai lá no IGTV, assiste a live do Sérgio Abreu, inclusive foram divididas em duas partes. Você vai ver como que foi a live dele no começo também, ele morrendo de rio, falando que ele nunca pensaria em fazer esse tipo de planejamento. Ele falou que estava realmente bem impressionado. Rapaz, eu vou te falar assim, eu estou aqui em Recife, eu estou morando em Recife agora, saí do Rio, vim para cá, né? E eu estou aqui empreendendo, né? Eu sou um empreendedor, além de ser ator. Cara, assim, quando você me veio com essa história dessa live, eu falei, meu Deus, cara, que coisa mais linda da vida. Ganhar um presente desse é onde eu possa falar dos meus trabalhos como artista. Porque, cara, ser artista no Brasil não é um... ser artista no mundo inteiro. Não é uma coisa fácil, sabe? E quando você me dá essa pequena... essa grande oportunidade e pequena no sentido de delicada, de especial, né? E grande no tamanho que isso significa para mim como pessoa e como artista, é incrível. E eu te peço uma coisa antes da gente começar a conversar. Não para, meu amigo. Não para. Não para. O projeto vai seguir. por um único motivo. Nós precisamos de pessoas como você. Nós precisamos de pessoas profissionais como você, meu amigo. Bora? Não, esse projeto vai parar não. Mais 100 atores já participaram, né? E, com certeza, mais ou mais vão participar. Tá bom? Vamos começar, então. A gente vai direto para a malhação. Eu vou inverter aqui as câmeras. Para alguns segundos vai ficar escuro, né? Com a imagem congelada. Mas, assim que eu voltar, a gente começa. Enquanto isso, você pode mandar beijo e ver quem está online aí. Valeu. Galera, quem está online, gente? Quanta gente, meu Deus do céu. 14 pessoas. Que coisa linda. Maria Fernanda, obrigado. Fernando Luz, Daiva G. Pereira, meu amigo Fernando Luz, mais uma vez. Marcelo Deonegre, querido, meu grande amigo. Poxa, Matheus, Sandro Gonçalves, Maria Erika Silva. Eita, Ferro, vamos lá. Daqui a pouco eu volto. Marise Varchaves, minha sócia amada. Pessoa maravilhosa na minha vida. Um beijo para você. Te amo muito, Marise. Vamos lá. Esse aqui é o primeiro conteúdo. Foi encaminhado pela Camila. A Camila é a sua conterrânea. Ela está aí em Recife. Eu tive a oportunidade de ir para aí em outubro. Gostei muito, né? Realmente uma terra muito bonita. No caso, a oportunidade de visitar a capital Ipojuca, né? Com a praia de Porto de Galinhas, a Praia dos Carneiros. Realmente é um local muito bonito, né? Que quem mora no Brasil ou até mesmo no exterior realmente precisa... Meu Deus do céu. Na verdade é o seguinte, tem o João Souza, consultor, que está aqui com a gente, que é um cara, bicho, que mora na Praia do Pina, faz um trabalho social maravilhoso, distribui cesta básica. João, um beijo para você, meu amigo. Vamos voltar lá para a Malhação. Aí ela mandou esse material aqui, que é a abertura de Malhação. Inclusive, para as gerações mais novas, eles se perguntam por que o feriado tem esse nome, aí está a resposta, porque tudo começou na academia. Exatamente. Agora, quem quiser acompanhar essa história do começo ao fim, pode maratonar no Globoplay, a novela foi exibida recentemente pelo Viva, e agora, vamos poder acompanhar aí no Globoplay. Vamos colocar aqui a abertura, vai aparecer o nome do Leite, dos escritores... Meu Deus, que saudade, cara, que saudade. Bota aí... Você lembra o nome do personagem? Vamos testar a tua memória. Você lembra o nome do personagem? Cara, você não... Por favor, eu tenho 46 anos de idade, você não faz isso com um velhaco. Não, se preocupa não, a gente realmente... Aí a gente está falando de um produto de 23 anos. Poxa, cara! Eu vivi, depois dele, mais de 60 personagens. Não faz isso com o Dani, por favor. Se eu não me engano, era Paulo ou não? Ricardo? Isso, Ricardo, está vendo? Boa! Boa! Vou te perguntar em praticamente todos. Não se preocupa não, como você falou, são 23 anos aí, Ainda vai levar um tempo pra fechar o que eu feri por dentro, natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Ai, meu Deus do céu, cara, que momento lindo na minha vida, lembrar disso, lembrar do Skin, do Fabiano, do Júnior Lisboa, do por... Meu Deus do céu, das meninas, da Alice, que pessoas incríveis. Eu tinha acabado de sair da oficina de atores da Globo e aí fui chamado pra fazer o elenco de apoio da novela Malhação, né? Nessa época. Coisa mais linda do mundo, lembrar disso. Amor, Amal, eu tirei um beijo pra você. Fave Colatrela, um beijo pra você. Muito obrigado por tudo, por todas as lições. Amor, Amor, a você também, vou te contar, né, minha amiga, que diretora você se tornou. André, assistente de direção também, todos os maquiadores. O Juliano Candiago também tá na live, né, também teve a oportunidade de participar dos Mutantes, mandar um abraço pra ele, também já participou. Quem, quem? Juliano Candiago. Ô, Juliano, beijo pra você, meu irmão. Tirou onda. Obrigado por estar aqui, cara. Tô muito feliz. cara, eu tinha acabado de sair da oficina de atores da Globo, né, eu tinha feito alguns de vocês decide, você decide. Obrigado, Alessandro Nelly, Leandro Nery, pela oportunidade. Naquela época, eu era muito jovem, tava iniciando minha carreira. E aí, a Globo tinha essa pegada, de pegar jovens atores, ela tem essa pegada ainda, né, de pegar os jovens atores daquela geração e começar a testar essas pessoas nos produtos. e eu, graças a Deus, caí na mão de Leandro e Alessandro Nery, que são dois irmãos maravilhosos. Inclusive, tem uma foto minha no Instagram comemorando o reencontro com o Leandro, que foi um dos primeiros diretores que me deu oportunidade na vida, né. E logo em seguida, eu saí pra fazer uma alhação, cara. Fiz a oficina de atores da Globo com o Tônio Carvalho, que é um... Meu Deus do céu, um monstro, um monstro, assim, um grande professor. E além de ser um grande professor, uma pessoa maravilhosa. E aí terminamos a oficina, eu, Juliano Nandi, beijo, Gil, beijo, Italanandi. Terminamos a oficina e quando terminou a oficina, eu fui chamado pra fazer a primeira etapa, né, da malhação como elenco de apoio. O elenco de apoio é um elenco que fica permeando as cenas principais por trás da cena principal, mas ao mesmo tempo também tem a sua fala e a sua participação. Isso pra um ator em início de carreira é muito importante, divide a vida de um ator que é pego de um teste, jogado pra fazer um trabalho com um personagem atuante numa novela e antes não ter vivido o fato de estar por trás, de observar os atores que estão vivendo esses grandes personagens, né? Então, assim, malhação, pra mim, em 1995, foi uma das coisas mais preciosas que eu já vi na minha carreira como ator, cara. Eu tenho amigos até hoje dessa malhação, inclusive Adolfo Prado, o meu grande amigo que trabalhava lá. sinto muito pelo seu pai, teu irmão tá aqui sempre. A gente teve diversos atores e atrizes que passaram pela malhação em 1995, né? E nós éramos muito jovens, cara, e ser jovem é ter liberdade, é ter voz ativa, é ter uma coragem incomensurável, né? E essa coragem incomensurável, essa voz ativa, ela te dá uma potência muito grande pra você ir pra frente. Então esse, eu fiz outros trabalhos antes de malhação em 1995, que foram até personagens melhores do que eu vivi. Mas estar ali todos os dias com essas pessoas, pra mim, foi uma das formações da minha base como ator, pra conseguir nos futuros trabalhos ter um desempenho humano, relação humana entre camarim diretores e até um desempenho cênico. Obrigado, Amora Maltner, obrigado, Flávio Colatrello, obrigado as pessoas que me levaram pra esse trabalho. É realmente uma alhação aí, né? Marcou a época, eu tive a oportunidade de falar com um grande prática do Nico, né? Também falei com as autoras... Você falou com o Nico Puig? Não, o Nico Puig, ele falou que ele não gosta muito de live e muitas pessoas indicaram ele, a gente vê que ele realmente é bem querido, só que ele falou que ele não gosta muito de live não. O Nico, o Nico, o Nico, ele não gosta muito de live. Mas o Nico, o Nico, quando eu fui fazer Amor e Revolução em São Paulo, eu cheguei em São Paulo, não tinha onde morar, cara. E com um contrato pra assinar, pra fazer uma novela, daqui a pouco eu entro, eu cruzo com o Nico o Nico Puig no corredor. Falo, Nico, você não lembra de mim, cara. Ele falou, é, eu não lembro de você. Foi muito maneiro. E aí, eu falei, então, cara, quando a gente era jovem, você tinha uma casa, quando você fazia uma novela no Rio, que eu fui numa festa na tua casa e eu fui tratado por você, cara, de uma maneira... Meu Deus, cara, eu acho que eu nunca na minha vida vi um cara que recepciona uma pessoa tão bem na casa, na vida. Aí ele falou, o que eu posso fazer por você, Daniel? Eu falei, cara, eu tô procurando um apartamento. Ele falou assim, a partir de hoje, você vai morar na minha idícola, né, na minha casa, até você arrumar um apartamento pra você. E eu vou arrumar esse apartamento pra você. E o meu aniversário, naquele ano que eu tava fazendo Amor e Revolução, foi na casa dele e foi festa surpresa que ele fez com a Carla, minha ex-mulher. Coisa mais linda do mundo. Então, assim, cara, insiste, eu vou falar com ele, cara, o Nico tem que fazer uma live. tem que fazer. Pra você ver, a Pathy, a Pathy de Sabrinho indicou ele, a Gabi Alves indicou ele, tanto que a Gabi falou que ele é um, ela falou assim, não, ele é um querido, isso é a cara dele, ele tem que fazer. Daí eu falei com ele, falou, Luciano, obrigado, mas eu não me sinto bem, eu não gosto. E eu percebi que não era conversa fiada, né? Realmente, é algo dele. não é conversa fiada. Eu te falo, Luciano, eu tô, eu tô desde, desde quando eu acordei hoje em estado de nervos, cara, porque pra gente interpretar um personagem é tranquilo, a gente tá protegido por esse personagem, né? Mas quando a gente vai fazer uma live, não tem proteção, é a gente, é a gente mesmo, e assim, é difícil, é difícil. Nico, Puig, se você não fizer uma live, eu mato você. Começa com ele, então, quem sabe ele não participa, porque realmente tem muitos trabalhos a ele. Ele é maravilhoso, cara. No final, inclusive, tem uma questão da indicação, a gente pode rever isso também. Eu vou avançar, porque eu quero que você e o público vejam o máximo de conteúdo possível, porque é tão bom, A gente fica aqui até de madrugada. Agora a gente vem com Zazar, novela do livro. Ah, meu Deus. E o pessoal encaminhou pra gente dois materiais. O primeiro foi encaminhado pelo Samuel, ele mandou pra gente a abertura da novela. Beijo, Samuel. Obrigado, cara. O segundo foi a Carla. A Carla fala de São Sebastião, no Distrito Federal. Ela encaminhou pra gente o último capítulo e ela falou que ela achou um encerramento sensacional, onde o elenco, né, era apresentar um sal. Obrigado, Carla. E está no meio subindo uma taça. Ela falou que achou isso sensacional. Inclusive, ela falou eu vou encaminhar porque o Daniel está com carinho de bebê. Então, vamos ver. Cara, essa novela foi uma novela incrível na minha vida. Incrível. Olha, a minha primeira cena, primeira não, eu acho que é a minha terceira cena, na minha cena estavam Fernanda Multinegro, Antônio Calone, Reginaldo Faria e eu só, não, tinha, meu Deus do céu, a minha memória é horrível, mas tudo bem. Estavam essas pessoas e tinha umas, o Alexandre Borges estava também na cena. E eu tinha que dizer na minha cena assim, não, o fulano é ele, eu sou o tal fulano. Eu errei cinco vezes. Porque eu me treinia inteiro de lá de frente da Fernanda Multinegro, cara, do Reginaldo Faria, você está louco. Você tem 20 anos na frente desses caras. Aí a Fernanda Multinegro olhou para mim e falou assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Se você está aqui fazendo essa cena, é porque você merece estar. Fica tranquilo. Então tá, né? E aí eu consegui fazer, falar essa simples frase. Simples frase. E dessa novela, Azazá, quem me deu a oportunidade de fazer essa novela foi o Jorge Fernando. Eu tinha feito uma participação numa novela chamada Vira Lata, onde o Murilo Benício, ele tinha um texto muito grande para falar e esse texto era um texto muito didático, no sentido da palavra jurídica, da jurisprudência, da palavra da jurisprudência. E era um texto muito técnico. Então assim, foi optado naquele momento colocar participações naquela cena da delegacia para que o Murilo pudesse aparecer falando e ao mesmo tempo tivesse a voz em off no texto mais técnico que ele precisava dizer. E nesse momento eu chamei uma amiga minha na época de teatro para fazer a cena comigo, que naquela época a gente tinha esse acesso. a produtora de elenco ligava para a gente e falava pô, tu tem alguma amiga para você indicar para fazer essa cena? A gente falou tenho. E aí aconteceu, a gente foi fazer essa cena. E assim, a cena começava a gente discutindo num banco de uma delegacia. Daqui a pouco a gente discutia tanto que a gente ia brigar no balcão do delegado. E brigando no balcão do delegado a gente terminava a cena num beijo. Cara, então assim, o Jorge, ele teve um material muito bom para editar na hora. ele disse isso para mim. E aí, acabou a cena, eu fui no camarim, troquei minha roupa. Quando eu estava indo embora, eu ouvi assim, ô neguinho, ô neguinho. Aí eu olhei para trás e falei, oi, deixa eu falar contigo. Eu falei, pois não, Jorge, você é ator de teatro, não é, cara? Eu falei, pô, deixei muito na cara, né? A linguagem de televisão é tão diferente para a gente que faz teatro. Ele falou, não, 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 você não deixou nada na cara não, cara. Eu só percebi pela verve que você imprimiu na cena. Toma o meu cartão. Dá uma ligada para mim amanhã, cara, para a gente bater um papo, por favor. Cara, e aí eu cheguei em casa, falei com a minha mãe sobre isso, né? Ela falou, meu filho, você não sabe o que aconteceu. Você é cria do Caxambi, no Rio de Janeiro. Jorge Fernando e seu pai também. Ele jogava futebol de botão no corredor do edifício. Conta essa história para ele. Aí eu contei essa história para ele, cara. Aí ele falou, então vem aqui em casa para a gente conversar. Eu fui na casa dele e conheci a Il, da mãe dele, conheci o Marcelinho, conheci a Carol, conheci toda a família dele. Na verdade, a conversa com ele, cara, não era só entre eu e ele. Era eu e a família dele, porque ele era um cara muito familiar. Era uma pessoa que quando você fazia um trabalho com ele, você se tornava parte da família dele. Tanto que depois desse ano, eu passei dois rivelhões na casa dele em Copacabana. Eu nessa época morava em Copacabana também. E aí eu contei essa história para ele. Ele falou, beleza, cara, o teu teste foi bom, mas eu quero fazer mais dois. Eu falei, faça quantos você quiser, pô. Eu era abusado, né? Jovem, jovem, gente, abusado, né? Muito abusado. E aí a gente fez mais dois testes, cara. Eu lembro que eu fiz esse teste com, acho que com 22 atores do Rio de Janeiro. E peguei esse personagem. Só que, sabe uma coisa muito louca que aconteceu nessa novela? A minha mãe morreu, cara, da metade para o final da novela. E eu fiquei completamente impossibilitado de ter condições mentais. Eu tinha 20 e poucos anos de idade, a minha mãe morreu e não foi só a morte dela, né, cara? Fui perder a casa, perder o porto seguro, perder tudo. E aí ele teve, e toda a produção dessa novela teve uma delicadeza tão grande pra que eu, dentro da minha dor, conseguisse terminar o trabalho. Então, assim, cara, esse é um dos trabalhos na minha vida que eu não tenho... Sei lá, cara, eu não tenho o que dizer, assim. Só muito obrigado ao Jorge e a toda a equipe da novela, que foram muito lindos comigo. E só pra que o pessoal possa ver, né, o tamanho do talento e da humildade da Fernanda Montenegro... Ô, meu Deus, cara! Meu filho, olha só, meu filho, se você tá aqui com a gente, é porque você tem capacidade de estar, cara. Então fala o teu texto. Eu olhei pra ela, eu falei, ai, tá bom, né? E fiz, cara. E aí foi uma das coisas mais lindas na minha vida. Fernanda, muito obrigado pela tua gentileza, pela mulher que você é, Antônio Calone, também Antônio Calone. Meu Deus do céu, que monstro, cara. Que pessoa generosa. Na vida, sabe, Luciano, a gente tem que contar com a generosidade alheia o tempo inteiro. Sim, sim. É o que eu falo, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Nós dependemos uns dos outros. E a generosidade, cara, ela é um ponto crucial na vida de qualquer pessoa. Porque quem não consegue ser generoso, na minha opinião, na minha pequena opinião, não consegue ser ser humano, pô. Não consegue agradecer o que foi recebido. Isso pra mim não existe, sabe? Não tem condição, assim. Eu tenho dois fatores primordiais nisso. Eu sou canceriano, eu sou um cara um pouco romântico, muito emotivo e muito generoso. Então, assim, eu ter recebido esse cuidado, né? Assim, o Antônio Calone, a galera que tava na mesa, o Reginaldo, eles nem se ateneram ao meu erro, assim. Tipo, nem se ateneram. Eles falaram, beleza, é um ator novo. Tá maneiro, a gente tem paciência. Mas a Fernanda, ela falou, meu filho, se você tá aqui, é porque você merece. Ah, meu irmão. Foi uma das coisas mais fantásticas que eu vi na minha vida. Sim. Aí, né, como eu falei, né, compartilhar uma história que eu tive a oportunidade de ouvir da Raquel Ripani, né, que ela também fez parte. Ela fez azar comigo, pô. Sim. A gente fez juntos, pô. Raquel é maravilhosa. Exatamente. Por isso que, por isso que, no caso, ela tinha comentado comigo, né, que ela falou que nos primeiros episódios, na verdade, nos primeiros capítulos, ela comentou que tinha uma cena da Fernanda Montenegro na praia e que ela tava, né, com a asa delta e tava literalmente de cara na areia. Falou que tava lá ventando, areia no olho dela, na cara dela. O Fernando tentando fazer a cena, né, o Jorge Fernando tentando fazer a cena o mais rápido possível. Falando, senhora Fernanda, senhora Fernanda, estamos terminando, tá? Estamos indo o mais rápido possível. E ela falou, pode ir no seu tempo. Eu estou fazendo o meu trabalho, o meu ofício. Faça tudo do seu tipo da melhor forma possível. Meu Deus. do céu. Enquanto muita gente tava querendo sair do sol, ir pro estúdio, pro camarim, né, um local que fosse, sei lá, mais fresco. De conforto, né? Exatamente. Um local mais confortável. Ela não reclamou. A Raquel lembrou. Ela falou que ficou muito claro na cabeça dela. Muito nítido. Ela falou que ela lembra como se fosse hoje. Tudo no seu tempo. Então, Luciano, é isso que eu tô falando de generosidade. A gente, quando tá em cena com outro ator, a gente precisa ser generoso com o próximo. É uma das maiores dinâmicas na vida que qualquer pessoa pode aprender o que é generosidade. Por exemplo, se eu quero fazer uma cena contigo, eu vou te dar o meu melhor. Sabe por quê? Porque eu te dando o meu melhor, você vai me dar o teu melhor. Então, assim, não se trata de ator individual. se trata de cena, de coleguismo, de generosidade, de trabalho em conjunto, de amor ao que se faz. Então, assim, isso é cinecoma não. Eu acho que todo mundo que vai assistir essa live, eles vão perceber isso nas obras. Quem é generoso com outro ator, quem não é? Ah, essa cena não foi tão maneira. Por que será? É difícil. Mas eu, graças a Deus, cara, nas mais de 11 novelas que eu fiz, eu tive muita sorte. Muita sorte. Muita sorte mesmo. Bom, e agora, né, a gente vai ver aí o vídeo caminhado. Como eu falei anteriormente, né? A última cena e o elenco, né? Com a tapa na mão. Oh, meu Deus do céu! Você vai me botar... Ai, meu Deus! Olha eu, cara! Viu? Meu Deus do céu! Vou voltar, ó. Primeiro eu vou mostrar todo o elenco. Depois eu vou botar... Luciano Viana, Marcelo Bataglin, Poxa, meu Deus! Olha, meu, de Jorginho, meu amor, Débora Circo. Poxa! Quanta gente maravilhosa! Cara, ô, Reginaldo, eu te amo, meu amigo. Obrigado por tudo. Aí! Gente, cara, eu tô de cara com isso, cara. Oh, meu Deus do céu! Viu? Agora eu vou colocar, como diria a sua fã, né? Carinho de bebê. Olha aí, gente, sabe quantos anos eu tinha? Eu tinha 21 anos de idade. Obrigado, irmão. Eu não tenho palavras. Qual o nome da menina que botou a cena, por favor? Sim, essa daqui foi encaminhada. Deixa eu ver aqui. Pela Carla. A Carla. Carla, 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 obrigado. Obrigado mesmo, assim. Eu não teria capacidade de fazer essa mineração, né? De pegar essa cena tão linda. Meu Deus, que incrível, cara. É, o pessoal escolheu a medo, né? Como eu te falei, só não encaminharam da malhação, né? Por questões realmente pra pensar, né? Como eu falo de direitos autorais, né? O pessoal agora pode maracionar. A Zaza ainda não foi disponibilizada, né? Nenhuma reprise também não foi ainda no catálogo do Google Play, não tá disponível na internet. E aí sim, ela escolheu a cena, né? Ela falou que pra ela esse encerramento com o elenco, com a taça na mão comemorando, foi sensacional. E ela encaminhou. Carla, eu vou te dizer uma coisa. Nesse dia que eu segurei essa taça, foi um dia muito difícil pra mim, assim. Como eu te disse, nessa parte da novela, minha mãe tinha morrido. Então, assim, foi um dos piores momentos da minha vida. Mas você sabe, Carla, que quando a minha mãe tava no hospital, ela tocava a campainha de emergência, que minha mãe era ariana, né? Minha mãe era uma piadista, meu Deus do céu, Dona Eliane. Ela tocava a campainha de emergência, aí a enfermeira chegava, Dona Eliane, a senhora tá assistindo, ela falava, não, 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 meu amor, só fica aqui do meu lado pra assistir meu filho na novela. E aí você me faz me recordar desse momento tão precioso da minha vida, Carla. Que a sua vida seja maravilhosa. Muito obrigado, meu amor. de verdade. Enquanto a gente tava vendo a cena, a autora Ana Maria Moretzon, da temporada de 95, tava aqui na live também. Mentira! É, Ana Maria Moretzon. Ô, Ana! Que moral! Obrigado, sua linda! Que lindo isso, cara! Uma grande autora mesmo e continua aí, né? Caralho! Que legal, Ana! Tá dando aula de roteiro ali. Grande profissional. Caramba, tem uma porção de gente mandando mensagem aqui e eu não consigo falar com ninguém. Rodrigo Rocha, te amo, irmão do teatro, meu parceiro. Poxa, gente, quanta gente linda! Eita, ferro! Vai! Vamos pra onde viu a Madalena! Ah, meu marido! Você viu que eu te dei uma... Como é que o pessoal fala? Quando é fácil? Uma chá de açúcar? Como que é? Quando é muito fácil? Eu te dei uma colher... Como é? Colher de açúcar. Colher de açúcar. Hã? Não, uma colher de açúcar. É, colher de açúcar. Exatamente. Não perguntei um pouco de personagem lá de Zabá, né? Foi, 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 foi. Cara, mas essa novela, Vila Madalena, pra mim, foi muito marcante. Como eu tinha saído de Zazá, quando eu saí de Zazá, a Globo rompeu o contrato dela comigo. Mas, assim, o Reginaldo Faria, ele desenvolveu uma amizade comigo muito grande. Tanto que ele é o meu segundo pai na vida. Quando terminou a novela, eu tava casado com uma vida e, assim, e a novela acabou e eu não tinha teatro pra fazer, não tinha nada. Eu liguei pro Reginaldo, falei, Reginaldo, eu tenho um livro chamado Vento Nordeste de um autor chamado Permínio Asfora, que era o avô da Marta, minha primeira mulher. Um beijo pra você, Marta. Te amo muito. Até hoje, meu amor. Tudo de melhor na tua vida, na vida do Brian também. E aí, eu fui levar esse livro pra ele, pra ele tentar transformar esse livro em cinema. Mas, quando a gente fala em Nordeste, da voz do lavrador, do lavrador, que não tem voz, que trabalha, e o Permínio, ele dava a voz pro camponês. O Reginaldo falou, meu filho, pra fazer esse filme, eu preciso de três anos. Eu não tenho, não tenho como te ajudar. Mas, o meu filho, Marcelo Faria, tá fazendo uma peça de teatro, chamada D'Artagnans, Três Mosqueteiras, com o Thierry, Becherry, Thierry, Marcelo, meu Deus, Santoro. Ele falou, cara, não tem personagem, tem espadachim. Tu entra mudo e sai calado, faz as coreografias de espada, mas tu tá com o teu salário garantido. Eu falei, eu quero, pô, agora. Tenho contas a pagar, quero agora. Rapaz, fui no primeiro dia de ensaio. Quando eu cheguei no primeiro dia de ensaio, meu telefone celular tocou, era o Reginaldo. Eu falei, o Reginaldo. Ele falou, cara, agradece ao Marcelo a oportunidade, mas faz o seguinte, pega teu carro e vem pra casa agora que você vai protagonizar uma peça comigo. Cara, meu irmão, meu joelho tremeu, eu não entendi nada. Peguei meu carro, fui na casa dele e quando chegamos na casa dele, o Reginaldo tinha escrito uma peça pro Marcelo chamada Em Nome do Filho, que conta a história de um menino que nasceu drogado uterinamente. Foi uma das maiores campanhas nacionais que o teatro brasileiro fez a respeito do movimento esclarecedor sobre o consumo de drogas. E assim, eu protagonizei uma peça de teatro e o Reginaldo era meu pai na peça. Então assim, depois dessa peça, a gente fez Dia dos Namorados, que foi uma comédia maravilhosa. Eu sou um artista muito dramático. Fazer comédia, pra mim, é uma loucura. E aí a gente contou com quem? Leandro Hassum, pra ser meu coach, pra que eu me tornasse um ator comediante. Olha os presentes que a vida te traz, né, cara? E aí a gente fez Dia dos Namorados. Mas essa novela, Zaza, me trouxe Reginaldo. Vila Madalena, ela veio dois anos depois, que eu saí dessa torneia de teatro com o Reginaldo e eu fui fazer um teste com 87 atores no Rio de Janeiro. Cara, eu cheguei na, eu cheguei na, no, qual é o meu nome? No, meu Deus, no Projac. Quando eu abri a porta, eu olhava pros caras, mano, eu falava, meu irmão, só tem, só tem moleque lindo aqui nessa parada, meu irmão, como é que eu vou passar nessa parada? Meu irmão, só tem modelo. Cara, passei por um teste com 80 e tantos atores, ficamos eu e Java Mayan, um ator também da minha geração. Faz uma live com ele, cara, ele merece. Sim, já fiz, Já fiz? Pronto, é o que eu tô te falando. Ficamos eu e ele, cara, no teste. Eu passei e peguei o trabalho. Cara, e assim, Vila Madalena foi um resgate muito lindo pra mim, porque eu ando de skate, pego onda, faço escalada, treino jiu-jitsu. Então assim, a novela, ela abrangeu com o Guga, esse personagem que era irmão da Suzana Vera. Susaninha, eu te amo para sempre, até o resto dessa vida. Sério mesmo, cara, porque Suzana foi uma das pessoas mais incríveis, ela fazia minha irmã na novela e eu fazia o irmão dela. E aí, quem era o nosso núcleo? Suzana Werner, o meu núcleo, Suzana Werner, Ari Fontoura, Silvia Bandeira. Cara, meu irmão, que coisa louca, você trabalhar com essas pessoas que eram na época pessoas... A Suzana tem um percentual de artista que numa época foi datada, mas Silvia Bandeira. E, porra, Ari Fontoura não tem data, porra. Ari Fontoura, cara. O cara é um monstro, ele me pegou no colo como um filho, a Silvia Bandeira também, sabe? E outra coisa, nessa época, quando eu fui fazer essa novela, a gente ainda tinha muito contato com os produtores de Elenco, uma fácil conexão. E aí, eu tenho dois grandes amigos meus, Alexandre Franco e Rodrigo Valentim. Alexandre Franco e Rodrigo Valentim são atores há décadas. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer essa novela, eu perguntei para a Juliana da Silveira, se eu não me engano, era ela, é ela, se eu poderia indicar dois amigos meus para fazer a minha primeira cena. ela falou, claro, isso vai ser bom, você tem dois amigos, né? E aí, eu, Didi e Espeto, que são os nossos apelidos, eu sou o Kito Kids, a gente fez uma primeira novela juntos, cara. Isso foi lindo. Essa novela, Vila Madalena, me proporcionou histórias maravilhosas, cara. Ah, muito bom. Ó, o Rodrigo Rocha, ele está perguntando se esse desenho aí atrás é seu. É, ele sabe que é meu, ele é safado, ele sabe que é meu, ele sabe que eu fiz um desenho desse para ele, é meu, Rodrigão. Ah, muito bom. Eu fiz um para ele também de presente, pô. Ah, legal. E aqui, uma coisa curiosa da abertura é que foram vários artistas, né? Eu lembro que o Bini, Xuxa, Ana Carolina, Lenine, todos eles participaram aí da abertura, né? Da novela. O Jorge Fernando, ele era um monstro, assim, ele era, ele era uma pessoa artisticamente falando que ele, quando ele pensava em criar alguma coisa, cara, ele criava não só uma novela, ele criava uma obra-prima. Então, ele juntava todos os grandes artistas do momento para fazer com que aquela obra dele se tornasse uma coisa marcante, sabe? Então, você tem o Bini, cara, é, no final de Zazar, a gente tem aquele, meu Deus, como eu amo eles, desculpa, meus amigos, perdão, tá? Eu tô velhinho e a memória falha, a minha memória só leva pra decorar texto, mas a gente tem um, Léo, não, não é o Léo Gandemann, poxa vida, que tocava, enfim, oh, meu Deus, eu precisava tanto lembrar do nome dele. E aí, cara, no final da novela, gente, o Jorge, ele alugou um galpão, botou um avião dentro, e botou esse, esse cara, que é um gaitista maravilhoso, eu vou lembrar, até o final da live eu lembro, pra fazer com que aquelas cenas se tornassem realmente icônicas. O Jorge, ele operava através do coração dele, cara, quem opera através do coração, tá sujeito a duas coisas, ou ser amado ou ser odiado. É sempre assim. E o Jorge, ele não conseguia, em nenhum momento, que alguém tivesse ódio dele. E ele era duro, viu? Ele era duro. Ele era duro. E ele coordena um set com 180 figurantes, 40 atores, como é, né? Essa história, como foi em Zazá. E em Vila Madalena, era praticamente a mesma coisa, cara. Ele sempre reuniu muitos atores na novela dele. Ele sempre prestigiou atores. Ele falava, quem é aquele ator? Cadê aquela galera? Cadê a minha galera? Cadê as pessoas que eu amo? E reunia essas pessoas na novela dele. Agora, assim, só porque ele teve uma mãe maravilhosa, Dona Hilda. Dona Hilda era, na verdade, quem dirigia as novelas era a Dona Hilda. Hein, Carol? Fala pra mim. Não era? Porque, assim, o Jorge era um cara fabuloso, irmão. Aí, foi isso que ele fez em Vila Madalena. Eu lembro que a gente estava gravando a minha primeira cena. a gente tinha, a gente foi gravar na Vila Madalena, num lugar que era um lugar de comida. E aí, esse lugar era um lugar de ladeira. Eu falei pra ele, Jorge, me arruma um skate, cara. Eu tinha um cabelo, eu tinha um cabelo amarelo, o Guga tinha um cabelo amarelo, era surfista. Ó, lembrou o nome do personagem, Guga. Guga, Guga. Tá vendo que eu vou lembrando? É verdade, às vezes a memória funciona. E eu falei, me arruma um skate, cara. Aí ele falou, aí me deu um jeito de arrumar um skate. Aí ele falou, você consegue descer essa ladeira inteira? Eu falei, consigo, pô. Aí eu desci a ladeira inteira de skate, e ele filmando, aí daqui a pouco a gente parou e a gente começou a fazer a cena. É isso, sabe? O Jorge, ele era um cara que ele não sossegava enquanto não fizesse o seu melhor naquilo que ele se propôs. Entendeu? Sim, sim. E ó, o Jorge e o Rodrigo falaram aqui o nome do músico, né, que você tava tentando se recordar. Milton Guedes. Milton Guedes. Obrigado. Obrigado, meus amigos. Milton Guedes, cara. O Milton, e outra coisa, o Milton é uma simpatia de gente, cara. Eu toco gaita, mas eu toco porque eu sou abusado, né? Enfim. E aí eu falei, cara, pô, eu adoro gaita. E assim, quando você encontra, cara, eu não quero que as coisas se pareçam um pouco sonhadoras, né? Porque a vida profissional é a vida profissional. Mas a vida artística, ela combina dois elementos, o sonho e a realização. Então, enquanto você tá vivendo aquele sonho que você tinha de estar naquele lugar, automaticamente você se profissionaliza, você se profissionaliza, não, perdão, você se conecta com a tua força profissional. E você desempenha um bom resultado, sabe? É por isso que eu sou apaixonado pela arte. Vamos continuar agora? Uma coisa que a gente faz é uma pesquisa com um grupo que ajudou muito a gente e que hoje nós somos uma família. São cerca de 3.060 pessoas que residem em Brasília, São Paulo e no Rio de Janeiro. Uma das coisas que eles fazem é apontar as características dos personagens e outra coisa muito importante é votar nos seus principais personagens, nos seus principais trabalhos. A gente, né, mandou todo o seu material e eles optaram por dois personagens. Em primeiro lugar, eles elegeram o Capelete de Caminhos do Coração. Que legal, cara. E em segundo lugar, com 49%, o Barroso de Prova de Amor. Pra eles, foram os principais. Gente. Tanto que foi bem apontado, né? A disputa ficou 51 a 49. Inclusive, né, Prova de Amor aí, tá na sua quarta reprise na Record TV e pra quem quiser maratonar, também tá no Tui Plus. E eles mandaram pra gente as cenas do primeiro capítulo, onde tem aí uma cena de ação, né? Cara, o Jorge Pontual, que eu já tive a sociedade de saco, a Patrícia França. Luciano, essa primeira cena, essa primeira cena, é assim, tipo, dá um pause ali, dá um pause, dá um pause, dá um pause, dá um pause, dá um pause. Só pra terminar de falar pra gente ver depois. Essa primeira cena é quando você, na tua vida, pensa em ser ator. Ah, eu quero ser ator. Aí você estuda, consegue uma oportunidade. Daqui a pouco, irmão, você não imagina aonde você vai chegar. Tá vendo esse helicóptero que tá aí? Quem tá filmando esse helicóptero, na época não tinha drone, pô. Quem tá filmando esse helicóptero é um outro helicóptero. Estou eu, o Márcio dirigindo um carro, e eu no banco do carona, na avenida Niemeyer, não, na avenida que tem ali no, porra, na prainha, que eu esqueci o nome agora, com um helicóptero filmando um outro helicóptero. Teve um momento, que tem uns momentos que a gente tá interpretando, é normal, bate uma certa lucidez no meio do caminho, a gente fala, nossa, meu Deus, tem um helicóptero filmando a gente, eu tô fazendo essa cena, meu Deus do céu, que coisa louca, do lado do Márcio Garcia, meu amigo Jim. Bota pra rolar essa cena, essa cena é linda, essa cena é linda, cara. Bom, o Beto tinha realmente muito bem produzida, e em seguida tem pergunta do Carlos. Bora, 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 olha isso, meu Deus. Meu Deus. Eu ainda tinha cabelo preto. É, né, pra quem não fez as contas aí, né, 16 anos. ontem encontrei com um amigo, cara, ele me deu uma tirada, né, você viu que eu tenho a cabeça raspada, né? Aí eu falei assim, cara, ele tá de cabelo branco, aí ele falou assim, se você tivesse cabelo, você também teria. Rapaz, essa dinâmica foi incrível, foi dirigida pelo Hamza Wood, você já entrevistou ele, essa novela foi dirigida pelo Avec, pelo Avancine, mas esse episódio, essas cenas foram gravadas pelo Hamza, o Hamza tava começando na televisão, cara. Acho que foi a primeira novela que ele fez na TV, e eu tive o privilégio de ser dirigido por esse cara, meu irmão. Porque assim, você imagina, você imagina, helicóptero, isso daqui não é no mesmo lugar que a gente tá gravando, não, cara. Isso daí já é no fiel na Praia da Macumba. Então os caras faziam cenas na Praia da Macumba e voltavam pra Praia do Joá, então assim, o Hamza, meu irmão, um beijo pra você. Observa isso, pelo amor de Deus, cara, isso é muito lindo. A fotografia que não muda, a intensidade quente de cor, das cenas. Talvez a fotografia é linda. Patrícia França, um beijo pra você também, minha irmã. Bom, eles saem daí e vão perseguir a gente, vão encontrar com a gente lá, no lugar onde a gente marcou com os caras pra fazer um um acordo, né? Isso mesmo. Bom, eles vão atrás de vocês, né? Eu vou jogar a pergunta do Carlos pra que você possa falar desse outro ponto do seu personagem, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Luca Ribeiro, né? Ele foi um dos primeiros que tocou participar. Grande ator também. Grande ator também. E o que que ele lembrou, né? O que que o Carlos lembrou? Que quando os personagens do Heitor Martinez e do Marcelo Serrado se encontram com ele, ele revela um caso com o Barroso, né? Que ficou claro pro pessoal. Exatamente. Então vai fechando nesse momento, né? Nessa cena, nessa cena que tá aí, o Barroso reconhece a polícia chegando. Ele fala, sujou a galera, mete o pé, polícia. Olha só, ele fala agora, ó. Você vê? Isso mesmo. E aí, cara, a gente sai, sai correndo. Cara, essa cena, essa cena, quando eu fui gravar, dá um pause, por favor. Quando eu fui gravar, aconteceu o seguinte, eu precisava correr da Patrícia França, virar pra ela, apontar a arma pra ela e atirar nela pra eu ser baleado e ela me prender. Quando eu tô correndo pra fugir dela, o Barão, grande dublê, maravilhoso, do Jorge Só, um beijo pro Barão, do Jorge Só, ele sai com o carro de ré. Quando ele sai com o carro de ré, eu tava correndo tanto nessa cena que quando eu botei a mão no vidro do carro, o meu braço quebrou o vidro do carro. Isso mesmo. Eu tomei um corte, enorme no ombro, mas eu não parei a cena. Sei lá, a gente é maluco, né? Eu tô no bando de maluco. Eu não parei a cena, tirei a mão de lá de dentro e continuei a cena. Será que a gente consegue ver isso aqui, cara? Claro, consegue. Isso fica bem lícito. Só que assim, pra mim, claro, só que assim, pra mim, isso tava no roteiro. Você acabou de... Não, foi um acidente, foi um acidente, cara. Depois o Barão, o Barão, não, perdão, o Dublê, ele tirava com pinça, assim, na ambulância, que a gente foi extremamente bem atendido. A gente tinha ambulância, tinha todo um aparato cênico pra cena de ações naquela época. E aí ele foi catando os vidrinhos no meu ombro. Pô, cara, bota aí, bota aí, vamos ver se a gente consegue ver. Se você não fala isso, eu nunca ia saber, porque pra mim era um roteiro. Não, não era tão. Olha só, cara. Fica bem incrível. Cara, Marcinho Garcia, maravilhoso, cara, te amo, moleque. E ele pode assumir os sábados aí da Globo, né? Pô, cara, ele como apresentador e como ator, o cara é um fenômeno, né? Dá licença, por gentileza. Fenômeno, né? Ator e apresentador, carinho. Aí, ó, ó, não, passou. Não tem problema. Posso voltar, posso voltar, fica bem visível sim. Cara, meu irmão, eu tô te falando sério, meu braço entrou por dentro do vidro do carro. Eu, na hora, eu senti aquilo, eu falei, meu Deus, mas eu não posso parar, cara. Eu não posso parar, eu tenho que continuar. Famoso sangue quente, né? Adrenalina. Bora pra frente. Aí, que coisa maneira, cara. Meu Deus do céu. Isso deu um trabalho pro Hamza. Cara, não, duas equipes, uma que corria atrás do Márcio Garcia, outra que corria atrás de mim. Você não tem noção, cara, da dinâmica que é pra gravar isso, do balé, da coisa mais linda. Olha, viu meu braço entrando ali? Sim, sim. Cara, que loucura. Que coisa mais maravilhosa guardar isso pra vida. E até hoje, Prova de Amor tem o título da novela de maior audiência de emissora, são 16 pontos. Inclusive, foi nesse momento que acabou o monopólio da Globo. Venceu o Band, venceu o J.I. Foi o momento que a Record comprou os estúdios do Renato Aragão, R.A. Os estúdios dele, desculpa, em Vargem Pequena e contrataram o Tiago Santiago. Porque assim, se eu for falar de alguém na minha vida, eu falo de Jorge Fernando, Tiago Santiago e Reginaldo Faria. Tiago Santiago foi um cara que desde... Eu fazia uma peça de teatro chamada Decolando na Onda no Teatro Ipanema que quem dirigia era o Alexandre Cobra. Um beijo pra você. Numa entrevista que a gente estava dando, o Alexandre tinha contratado um assistente de direção lá e tal pra fazer as coisas que ele nas demandas não estava conseguindo fazer. Rapaz, deu uma confusão no dia da entrevista. Tiago Santiago era repórter acho que da TV Cultura aqui no Rio de Janeiro. TV Educativa, alguma coisa assim. Rapaz, os diretores brigaram, os bancos voaram sobre o cenário. Foi uma coisa horrível. O Cobra não, Alexandre não, pelo amor de Deus. O Alexandre ficou recebendo agressões. E essas coisas, sabe como é que é, teatro, esses bastidores de pessoas muito passionais acabam acontecendo essas coisas. E aí eu sei que o Tiago falou, vambora, 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 sai daqui. Cara, eu saí correndo do Teatro Ipanema, fui atrás dele, eu falei, Tiago, meu camarada, por gentileza, não fala mal da gente, não. A gente está fazendo teatro no Rio de Janeiro, essas coisas acontecem, ele falou, Daniel, fica tranquilo, cara, eu nunca na minha vida falaria mal de alguma coisa, nem tocaria nesse assunto, isso aqui é bastidor, isso aqui é primeira mão, pô. E assim, cara, meu celular está caindo, foi mal. Espera aí. E aí, o que aconteceu? A partir desse dia, eu e o Tiago ficamos amigos, pô. E aí, todas as novelas que o Tiago Santiago fez e escrevia, ele fazia e sempre fez questão de me dar esse presente de fazer parte da obra da novela dele, sabe? está vendo assim o que eu estou te falando, cara? Eu te disse antes da gente começar a conversa, o quanto é importante para mim dizer isso para as pessoas, porque assim, quando você tem sorte na vida de ter pessoas que fazem por você, é importante a gente ter gratidão de dizer, sabe? Então assim, Tiago, cara, boca, te amo. E agora, só para o Klau ficar sabendo da pergunta do Carlos, como eu falei, eu tive a oportunidade de conversar com o Luca Ribeiro, ele falou sobre a oportunidade também, que é um dos trabalhos que ele mais gostou de fazer, e o Carlos levantou a questão que ele assume na delegacia com o seu personagem, só que isso não ficou explícito, né? Você sabia desde o começo ou o Tiago apresentou posteriormente? Não, não, não ficou explícito, não. O que o Tiago faz, a gente chama de sacanagem. O Tiago, ele vai te dando a possibilidade de você entender o que está acontecendo com o teu personagem, mas se ele tirar a surpresa, ele sabe, como um grande autor que ele é, que ele tira a espontaneidade na hora cênica. Então, assim, por mais que eu tenha recebido o texto 24 horas antes, existe a espontaneidade nesse momento, porque você não está preparado. Se você sabe a trajetória, a novela é uma obra aberta, cara, então você não tem controle sobre o que vai acontecer. Existem momentos na tua vida que você fica repetindo a mesma fala, sei lá, durante quatro episódios, de uma maneira diferente, com uma entonação diferente, porque repetir falas dentro de uma obra aberta conduz o drama, o suspense, a curiosidade, conduz esses sentimentos para que eles fiquem constantes, para aquele plot point, para aquele momento de virada da novela. Então, assim, o Tiago, ele sempre, cara, o Tiago para escrever é um monstro, cara, assim, é um monstro, eu tenho ele e tenho, porra, Valsir Carrasco, meu Deus do céu, cara, como os meus dois maiores ídolos na vida, assim, como autores de novela, de novela. Eu tenho outros autores e roteiristas de cinema que também são os meus ídolos. Mas, assim, quando você escreve esse momento da novela e aí você coloca o ator naquela situação que ele está, meu Deus do céu, eu estou falando a mesma coisa pela quarta vez, é porque o ator não percebeu a importância daquela quarta vez que ela fala. Aquilo ali precisa ser marcado na trajetória, na trajetória, na trajetória, é, da dramaturgia daquela novela. Então, a cada momento você tem que falar aquela frase de uma maneira diferente, meu filho, eu te amo. Eu te amo. Ai, te amo. Então, assim, você tem milhões de caminhos para seguir. E essa é uma das maiores características incríveis que eu recebi de oportunidade do Tiago e de outros autores. Sim, sim. Tanto que eu lembro que na época foi uma grande surpresa quando o personagem do Luca revelou, né, que no caso ele o Barroso se amava. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Já é a quarta vez que você fala do Luca. Foi ele que mandou uma mensagem para mim, não foi? Oi? Foi ele que mandou uma mensagem para mim? Não, não. Olha, cara, eu e o Luca Ribeiro, eu e o Luca Ribeiro, a gente fez muito teatro com o Francis Maier, né, com essas temáticas muito, como é o nome da palavra? É uma temática marginal. E o Luca, meu irmão, que grande. eu acho assim, cara, nenhuma novela que o Luca fez, ele teve a oportunidade de mostrar o talento dele, pô. Ficou superficial. Não porque ele não consiga dar profundidade ao que é superficial, mas é pelo lugar, pelo personagem que deram ele. Porque esse cara é um monstro, cara. O Luca Ribeiro, o Luca Ribeiro é um monstro. Você tinha que ver a gente fazendo teatro junto. Você ia ficar louco, Luciano. com certeza. O Luca Ribeiro aí fez grandes trabalhos e boa parte deles, inclusive, incomodou a Globo, tanto no SBT como na Record TV. É isso que eu fico pensando. Eu fico pensando assim, cara, por que o trabalho de um ator incomoda uma emissora, né? Por que o trabalho de um ator incomoda uma emissora? Ou a Globo, ou a Record, ou essas emissoras de streaming que a gente está vivendo na vida. Por que um trabalho para um lugar incomoda um outro lugar? Isso não tem necessidade de existir. O que tem necessidade de existir é você olhar para um ator e falar, cara, meu irmão, esse cara arrebentou nesse personagem. Eu quero comentar ele para a minha série. Para a minha próxima série. É quem ganha o público, né? Quem ganha o público, meu irmão. Quem ganha o público, meu irmão. É só isso. É por isso que eu falo, cara, olha só. Alexandre Vancini, Edgar Miranda, Léo Miranda, Edson Spinello, Marcos Coqueiro, em memória, em memória, que foi um dos caras mais maravilhosos que eu conheci na minha vida. Reinaldo Buri, Jorge Fernando, Ajax, Rudy Laderman, Ramsa, Benjamin Hassan, Romulo Pacheco, Fernando Rancoleta, Mônica Silveira, Dupra Adela, Gabriela Gonçalves, Marina Frauches, Leandro Nery. Essas pessoas, elas precisam. Elas precisam receber o reconhecimento delas porque você não tem noção do que elas movimentam dentro do cenário da televisão brasileira. Essas pessoas, ó, por exemplo, minha professora de teatro, Italanand, cara, Lima Chen Xerém, que foi o meu primeiro professor de teatro, Duda Maia, uma das maiores bailarinas e coreógrafas do Brasil. essas pessoas, elas passam, às vezes, desapercebidas, como de ser lustosa, que foi o cara que me deu a minha primeira oportunidade no cinema. Então, essas pessoas, elas precisam ser faladas como Camila Amado, que acabou de deixar a gente, uma mulher maravilhosa, uma atriz maravilhosa, uma coach de atores e quase uma grande psiquiatra humana. Camila Amado, assim, sabe, existe um grande corpo por trás para que eu faça um bom trabalho como ator que precisa ser citado, que precisa ser falado. Essas pessoas merecem um reconhecimento, sabe? Porque se não fosse o Hamza, se não fosse o Reinaldo Buri, se não fosse o meu Deus do céu, o Edgar Miranda, se não fosse o Marcos Coqueiro, o Léo Miranda, aí eu não conseguiria ter desempenhado um bom trabalho, cara. Nós atores precisamos ser direcionados na cena. E essas pessoas que eu citei aqui agora, meu irmão, você não tem noção, nós fazemos a melhor televisão do mundo. Sim, sim, concordo. Nós fazemos a melhor televisão do mundo, cara. Por exemplo, eu tenho duas novelas passando em Portugal agora. Se eu não estivesse construindo um rosto eu aqui em Recife e com outros empreendimentos que eu sou empreendedor além de ser ator. Então, assim, se eu não estivesse com os meus negócios em Recife, eu estava em Portugal, cara. Porque a quantidade de convite que rola para você ir para lá não é nem para fazer novela, cara. É só para você ir lá. Chega aqui em Portugal, venha conhecer as pessoas que gostam do teu trabalho. Sabe? Essas pessoas que constroem a televisão brasileira antes da gente estar na frente da câmera. Pô, meu irmão, porra, que boa, assim, dá vontade até de falar um palavrão, não vou falar porque é live. Eles merecem, assim, vai! Sim, sim. Gente, o que é isso? O que é esse moleque? Noronha? Noronha? A gente está aqui com o Noronha, né? Noronha. E o pessoal escolheu uma cena, né, de negociação com o Tavinho, né? Personagem aí do Márcio Killing que também estava em Malhação. Nesse dia que a gente foi gravar essa cena, eu, na hora do ensaio, né, que eu sou um sacaninha, um sacaninha de pessoa, um sacaninha bom, assim, na vida. Eu virei para ele antes de gravar e falei assim, qual é o que é? É, eu falei assim, Zezé, desculpa, Tavinho, ele fazia o filme Zezé de Campo do Dois Filhos de Francisco. Sim, sim. E é isso. Eu te amo, Marcinho, parabéns, meu irmão, parabéns pelo filho, parabéns por tudo, moleque, te amo, moleque. Ele me deu uma, meu Deus, André também, André Mancoff, meu Deus, que pessoal maravilhosa. Não, realmente, grande elenco. A novela, né, foi escrita pela Cristiane Filsman, mas foi supervisionada pelo Thiago. Exatamente. E a Cristiane, meu irmão, tem uma pegada de diálogo que é muito legal de fazer. Olha só eu e ele, o diálogo, o diálogo é forte, é firme, ele exige da gente um componente físico dentro da televisão que potencializa a nossa fala, sabe? Olha só agora, quando ele desce, olha só assim, quando eu vou pra falar com ele. É uma das cenas que eu mais gosto assim, quando eu era menino. Ele fala, 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 agora eu vou falar com ele, eu passo à frente das pessoas. A Silvia já tá vindo pro Rio de Janeiro. A Silvia? Oi, Dan. Você vai ter que ligar pro seu... Nós queremos que você marque o encontro da troca, Otávio. Eu quero que você peça ao seu pai que não machuque a delícia. Como é que é? Vocês querem que eu me meta nessa enrascada? É isso? Nós sabemos que você mantém contato com o seu pai, Otávio. E eu quero que você defina com ele já o local da troca. E você, tá? Vai fazer isso agora. Ai, que maneiro rever isso, cara. A gente é tão menino. Quando a gente faz uma cena dessa, quando a gente é menino, a gente tenta ser realmente de verdade, sabe? Poxa, que barato, cara. Meu irmão, porra, Luciano, muito obrigado, velho. Que barato rever isso, cara. Negociar comigo. Acho melhor você liberar ali logo. É um grande elenco, né? A gente vai ver daí os nomes que... É um grande elenco. Meu Deus do céu. Olha quem tá ali. Você sabia que o... Oh, meu Deus. Ele foi meu professor numa oficina de teatro. O Jonas Block. Ele me deu aula de teatro uma vez na vida. Muito bom. Ele me deu um esporro, cara. Um esporro. Ele falou assim, você acha que você é bonitinho? Vai fazer sucesso? Não sei o quê. Você tem que ser ator, pô. Eu falei, cara, você tá certo, Jonas. Obrigado. Depois eu trabalhei. Claro que não, pai. Manda a polícia se afastar do caso. Ou eu mato a Lili. Oh, meu Deus. Eu mato a Lili. Jonas, um grande beijo pra você, meu mestre. Tirou onda na vida. Como professor e como ator. O que mais você tem aí, cara? Mostra. Nem mutantes. Meu Deus do céu. A gente tem pausa pra xixi, não, né? Não, tudo bem. Eu sei por quê. Ó, agora... Agora, né, a gente veio com o Capelete. Meu Deus! Você tem uma ideia de qual foi a cena que o pessoal escolheu? Não, não tenho. Onde eu falo... O que é que você acha? Então, encaminharam pra gente a cena, né? Em que você é surpreendido pelo Vlado e pela fúria, né? Eu sei, eu sei. Eu sei esse Vlado, Daniel. Mandaram... Mandaram... Porque, assim, eles tinham separado, né, essa cena pro Daniel Aguiar, né? Que participou semana passada. Só que, como, né, a live seria com ele, eles fizeram essa mudança. Deixaram, né, aquela cena da morte, né, do Daniel Aguiar, no personagem dele, né? E colocaram essa cena pra você. Ela tem dois minutos. Vamos ver. Bora, bora ver. Muito legal. Como eu falei pro pessoal, né, durante votação, escolheu ele, né, como seu trabalho mais marcante, com 51% dos votos. Cara, meu Deus, que barato, cara! Olha aí, ô, nem tinha cabelo branco. Ainda tinha bigodinho. E você falou da Ita Lanand, né? Vocês contracionaram muito nessa novela, né? Ela, a Ita Lanand, ela foi minha professora de faculdade, cara. O filho dela, o Juliano Nand, é um menino que a gente fez decolando na onda em 95 juntos no teatro. Então, a gente tem uma... É como se fosse uma família, cara. É como se fosse uma família. Ô, Daniel Guiaro, muito abusado, cara. Olha a cara dele. Que moleque... Que moleque bonito, né? Esse meu irmão, cara. Foi a gravidade. Na live ele falou, né? Que ele gostava do personagem, né? Ele falou, cara, como eu gostava de ser poderoso, daquela energia. E aí, ele me morde. Ele e a fúria me mordem e me transformam em vampiro. Sacou? Mas tem uma cena, Léo. Eu não te conto, mano. Isso virou um Manny. Deixa eu acabar isso aí, depois eu te falo. Tudo em direção do Hamza. que barato, cara, lembrar disso, cara. Que barato, gente do céu. Que barato, cara. A minha cara é cheia de mar... Vou matar você agora se você... Ai, meu Deus. Cara, a coisa mais maneira é que depois daí eles me morderam. Eu virei vampiro. Aí eu chego numa cena coitando o Nantes e falo, doutora Júlia, eu fui mordido pelo Vlad e pela fúria. Aí ela fala, você, Capelete, foi mordido pelo Vlad e pela flúria. Eu falo assim, o que é que vai fazer? Cheio de dentes de vampiro. Cara, isso virou um Manny. Já tem mais de dois milhões de reproduções, cara. Mais de dois milhões de reproduções. Dessa coisa assim, o que é que vai fazer? Cara, é isso que eu te falo. Essa novela, ela foi muito... Ela foi muito... Ela fez muito alarde. Sim, ela foi muito alarde. Ela foi muito alarde. O Daniel H. Inclusive, falou que teve um caso que ele achou muito engraçado e que ele se deu conta do alcance. Que ele falou que algum amiguinho de algum familiar dele, ter ido pra escola e a professora falou, o que você está fazendo? Ele falou, estou mordendo ele porque eu sou o Vlad. Isso é a coisa mais linda, cara. Porque assim, quando eu fiz essa novela e o meu personagem virou vampiro, eu tinha uma única opção. Ou eu viro um... Não, tinha duas únicas opções. Ou eu viro um vampiro mau como o Vlad e sou mais um personagem de vampiro mau na novela, ou eu faço diferente. Eu falei, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um vampiro que tem medo de ser vampiro, que não concorda com os seus poderes. Foi mal. Não concorda com os seus poderes. e ele vai ser sempre escravo do desejo da doutora Júlia. Rapaz, tem uma cena nossa que a doutora Júlia me pega o pau da vida, Capelete, pega o pau da vida, o Capelete louco. Ela falou assim, calma, Capelete, não precisa me morder. Eu preparei umas coisas pra você. Aí ela vem com uma bandeja de sorvete de hemácias. Sorvete de hemácias. Aí eu mordo o sorvete e faço assim, picolé. Cara, as crianças, eu lembro que eu morava em Santa Tereza nessa época, no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu saí de casa pra comprar pão na padaria na hora que as crianças estavam entrando no colégio. Cara, as crianças, elas me viram, elas vieram pra cima de mim e fizeram uma roda. Capelete, tanto que o Capelete virou. no álbum de figurino na novela, figurino tá 10, pô. As crianças amavam o Capelete, só porque ele tinha medo de ser vampiro. Olha só, que legal o cara. É, realmente. Muito bom. Olha, cara, pô, que coisa mais linda. Ó, agora a gente tá com o capitão Paulo Tavares, né, de Amor Reboto. Opa, meu Deus do céu. Ah, em 2011, né? Meu Deus do céu. Eu vim to aí importantíssimo, né, da nossa história. Meu Deus do céu, cara. Você não tem noção do que foi Fazer Amor e Revolução. Fazer Amor e Revolução não foi só fazer uma novela. Não foi só fazer o Tavares. A questão não é essa. O Tiago Santiago, o Reinaldo Buri e toda a equipe da novela, eles criaram uma dinâmica pra gente poder ter um laboratório que a gente pudesse desenvolver um conhecimento muito precioso. foi a época da ditadura no nosso país. Entendeu, cara? Então, assim, eu visitei as celas do DOPS. A gente ia pra lá, a gente tinha depoimento de pessoas que foram torturadas pela época da ditadura de uma maneira ao vivo, na frente da gente, sabe? E assim, e quando você vê que uma pessoa, cara, o meu avô, o meu avô, ele era um metalúrgico, um português metalúrgico, uma pessoa muito trabalhadora. A gente morava em Copacabana, ele trabalhava em bom sucesso. E era uma distância muito grande daquela época. Quando ele tava voltando um dia pra casa, ele foi parado por uma viatura de polícia, foi colocado dentro daquela viatura, depois de duas semanas voltou pra casa sem os dois mamilos e nunca mais se recuperou na vida. porque ele foi caracterizado como... Não, naquela época as pessoas ficavam vagando à noite na rua. Ele foi caracterizado como um vagabundo, sabe? Então assim, quando eu fui fazer essa novela, eu fui fazer o Capitão Tavares, cara. Outra coisa que eu vou falar pra você, meu irmão, a minha primeira cena foi com um cara chamado Cláudio Cavalcante. Não, não. A sequência da minha primeira cena, Cláudio Cavalcante ele fazia parte dessa cena e um dos maiores atores negros que a gente tem no Brasil que fez Canandiru, que daqui a pouco eu lembro o nome dele, desculpa minha falta de memória, daqui a pouco eu lembro. Eu tinha um plano de sequência que eu vinha num corredor e eu dava de cara com o Nico Puig torturando Cláudio Cavalcante, cara. E assim, nessa cena eu falava assim, desculpa, Capitão, eu não concordo com essa ideologia, não. eu não quero nenhum paraíba, nenhum homem pobre morando na minha casa e eu tendo que dividir o que eu conquistei na minha vida com dinheiro com essa pessoa pobre que vai roubar o meu patrimônio. Cara, é um assunto muito delicado, é um assunto que hoje em dia a gente vê se permeando ainda na nossa sociedade, esse tipo de pensamento. Sim. eu não gostaria de falar de política nesse momento, mas assim, fora Bolsonaro, seu genocida, seu irresponsável, que você se, que você vai embora da política brasileira, que você nunca mais volte. Hoje a gente tem uma PEC assinada por ele para que a gente não tenha mais liberdade cultural, de expressão cultural no Brasil. Então assim, a gente voltou nesse momento ao tempo dessa novela, cara, em dois mil e tantos, aonde a gente já devia ter superado todo esse momento, essa censura. Porque assim, cara, você confundir amor humano com ideologia partidária é um absurdo. É um absurdo. Quando eu fiz o Capitão Tavares, eu era um militar, linha dura, a favor da ditadura militar. Depois eu fui, eu fui, eu me infiltrei dentro do movimento estudantil, que eu acho que é uma das, é essa cena que você está vendo aí com o Nico Puig, com o Julinho, com o Julinho, com o Julinho, Julinho, maravilhoso Julinho, Julinho, maravilhoso Julinho, Julinho, dublê maravilhoso, Cláudio Lins, obrigado Cláudio Lins por tudo que, nessa novela, você é um grande, cara, meu irmão, vocês têm que conhecer Cláudio Lins, faz uma live com o Cláudio, vocês vão conhecer o melhor nome da vida de vocês, pelo amor de Deus, cara. Outro que também, que o pessoal também indicou, só que no caso do Cláudio, ele não chegou a visualizar, mais de oito atores eu dei do Caio Lins. Eu falo com ele, eu falo com ele, ele tem que fazer, porque ele é um homem, ele é um homem maravilhoso, filho de um artista maravilhoso, de uma atriz maravilhosa, e é um grande companheiro de cena, um cara incrível. Então assim, e tem assim, eu também contracenei com outras pessoas, como o Dani Moreno, com a mulher do Fábio Vila Verde, a Rosane, ah, meu Deus do céu, pô, meu amor, desculpa, tio Dani tá velho, esquece nominhos às vezes, tá? É assim, então assim, essa novela, ela foi incrível, cara. Quando você entra... É só caracterização, infiltrada. Olha, é ela que eu tô falando, a Rô, ela que eu tô falando, ela é uma atriz maravilhosa, é a primeira novela que eu tava fazendo comigo, cara, e ela deu conta, é uma menina maravilhosa, maravilhosa. E assim, quando a gente vai fazer esse mergulho, meu irmão, dentro da história do nosso país, dentro do que... foi a censura cultural do nosso país, e a gente vê agora o que tá acontecendo nesse momento, é isso aí que vai acontecer, pô. Eu não quero que aconteça, eu nunca desejaria que jovens morressem, que pessoas de famílias tivessem que entrar na briga pra que a gente pudesse ter uma vida na democracia. Cara, e assim, essa é uma novela que marcou muito a minha vida, muito mesmo. Eu tenho um episódio, um episódio muito marcante, cara, assim, com o Júlio Freire, que é um dublê e um ator dessa novela, assim. A gente foi fazer uma cena, e todas as cenas de porradaria, de briga, não sei o quê, eu sempre me coloquei à disposição, porque eu tenho essa condição de corresponder a isso. Rapaz, quando o Júlio veio me dar um chute, fingindo que era um policial, que eu fiz a pirueta, eu caí a dois centímetros de um gargalo de garrafa. O Júlio falou, Daniel, você não pode fazer isso, você ia comprometer todo o resto da novela se você se ferisse. Não é. Mas é. Porque eu amo me jogar nas cenas. Amo. Amo me jogar nas cenas, cara. Bom, e agora, né, pra encerrar com chave de ouro. O que? O que você tá aprontando? O que você tá aprontando? O pessoal mandou pra gente a abertura de 2013. Ah, zoa total! Que irado! Cara, o Daniel, porra, o Daniel, o Daniel Baceca era um mendigo, cara. Meu Deus, eu contassei com o Léo, cara, que fazia, que ia pagar quanto? Trinco centavo? Coisa mais rirada no mundo. Exatamente, isso mesmo, a Catiúsa Canora, né? a Catiúsa Canora, é, é, é. Não, a Catiúsa, não, 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 não. Não, não, não. A Catiúsa, meu Deus do céu. que atriz é essa mulher? Ela sai, ela, ela vem de uma, de uma, eu quero a glamour pra uma nordestina, pra uma carioca, pra qualquer personagem na vida dela com muita profundidade, Catiúsa, minha linda, eu amo teu trabalho, cara. Tá, cadê? Ah, eu achei que ia passar uma cena, poxa vida. É, no caso, é desorra total, na questão dos direitos autorais, né? Realmente, a Globo é o mesmo, mas era pra, lembrando isso. Poxa, poxa vida, cara, eu fiz cena, eu fiz, eu fiz, acho que umas quatro ou cinco cenas no zorra total de participação, assim, coisa mais linda. Quem, quem me chamou pra fazer foi uma grande produtora de elenco, amiga minha, que eu não vou dizer o nome só pra ela ficar muito chateada comigo. É, não vou dizer, não vou, porque você sabe o quanto eu te amo. E agora, a gente vem com o apocalipse, porque você faz a gente os primeiros... Então, nessa novela, eu tive a oportunidade, quem é que dirigia essa novela, cara? Leandro Nery, cara, o diretor na minha época eu fiz, você decide. Eu tenho uma foto, depois, se você puder, busca no meu WhatsApp, no meu WhatsApp não, no meu Instagram, nessa cena, quem tava dirigindo era o Leandro Nery, meu irmão, e eu chorava... Não, nessa não, essa daí era o Léo, era o Léo, não era o Leandro, não. Na cena de perseguição, que eu paro um carro de polícia, depois que isso tudo acontece, era o Leandro. Então, assim, cara, você tem um corpo, você tem o Leonardo Miranda, você tem o Edgar Miranda, você tem o Ramo Saúde, você tem o Avancine, você tem um corpo de diretores, olha a fotografia disso, cara, o azul, o azul que permanece junto com o vermelho, a minha cara pela metade de sombra, isso é capricho, cara, a gente faz as melhores novelas que existem no mundo, cara, na minha opinião, por favor, na minha opinião é isso. Não concordo, concordo. A gente tem o Fuji, o Fuji, um dos maiores fotógrafos, o porra, o... Eu falei palavrão, Desculpa, tô um pouco empolgado. A gente tem o Glicério, Carcará, um dos maiores cameramãs, o Júlio, cara, a nossa equipe brasileira de televisão, a gente é o melhor do mundo, pô. E pra mim, aos 46 anos de idade, perceber que eu fiz parte, de alguma maneira, dessa história, o cara realiza a minha vida, irmão. É isso. Na verdade, Luciano, é isso que você está me proporcionando. É reconhecer que a minha vida valeu a pena, pô. Muito obrigado, meu irmão. Eu espero que você se torne, pô, cara, um cara muito feliz com tudo que você queira realizar na tua vida, que Papai do Céu te abençoe, que a tua vida seja plena de realizações e que você receba, em algum momento, aquilo que você está dando pra gente, meu velho. Muito obrigado, muito obrigado. E é aquela questão, como você falou, a gente não pode parar. Nesse momento, infelizmente, querendo ou não, o governo federal tem muito a ver com isso sim, o jornalismo passa por uma crise, tanto que a gente viu aí emissoras gigantescas como a Rede Google demitindo em massa, só que não apareceu espaço na TV, a gente correu atrás de outro campo. Por exemplo, eu não vi um espaço na TV, eu falei, gente, esse projeto era muito bom pra ele ficar parado. Vim pra internet, deu muito certo. Então, realmente, não foi tudo que aconteceu. Uma coisa que eu percebi foi a quantidade de gente do mercado que te deu entrevista. Rapaz, que benção. Eu acho que isso é um presente de Deus mesmo, cara. Você está batalhando a tua carreira, está batalhando a tua carreira, está fazendo a tua entrevista, a live, está fazendo o teu trabalho e, ao mesmo tempo, está sendo abençoado que, cara, meu irmão, na boa, todo mundo. Agora que você vai entrevistar quem, sexta-feira? sexta-feira Maria Padilha. Quem? Maria Padilha, velho. Uma das mulheres mais lindas do Brasil e uma das atrizes mais competentes que existiam no mundo, cara. E eu estou hoje aqui antes dela. Olha que privilégio, cara. Pô, cara, você fez um ser humano feliz, irmão. De verdade, estou falando do coração. Você fez um ser humano feliz e um artista completo hoje. Obrigado, cara. De verdade. Fico feliz e pode contar comigo. Você comigo também, meu irmão. Perfeito. E agora, para a gente finalizar, o pessoal pediu para você indicar três nomes para que eles tenham nessa mesma experiência que você teve de rever e comem o outro trabalho. Quem que você vai indicar? Eu vou te indicar um nome na fotografia cinematográfica. Sim. Daniel Lima. Eu vou te indicar um nome na iluminação teatral. Adolfo Prado. E eu vou te indicar o nome de um ator chamado Maurício Ribeiro. Maurício Ribeiro já gravei. Já gravou? Já. Grande ator. Fazer o Cris. Então, peraí. Então, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não, pode pensar à vontade. Sem problemas. Rapaz, é que é tanta gente que eu amo que eu acho que merece contar a sua história. Beleza. Eu vou te falar do André, cara. Vou te falar do André. André é um ator relativamente com trabalho jovem. Mas é um homem que tem um valor muito grande. Por isso, se tornou ator. Eu não vou falar o sobrenome dele agora. Eu lembro. Ele sabe que eu lembro. Mas eu não vou falar o sobrenome dele agora. Eu vou dizer assim que você vai falar de ator do André. E depois eu te mando o sobrenome dele e o link pra você falar com ele no Instagram. Porque ele merece, cara. Ele merece, sabe? André merece, cara. André é um batalhador, cara. Passou por tantas coisas na vida. E assim, de uma hora pra outra, um produtor de elenco olhou pra ele e falou assim Cara, você podia ser ator? Ele falou Eu podia, parceiro. Onde você não reconheceu que eu sou desde criança? Abusado. Maravilhoso. Então, depois eu te mando o sobrenome dele. Perfeito. Você pode repetir o nome dos três na sequência pra gente colocar no time? Me ajuda aí, cara. Fotógrafo de cinema Daniel Lima Iluminador Não foi? Isso. Ricardo Fuji e ator. André sem sobrenome. Porque é pras pessoas quando ele disser o sobrenome dele guardarem pro resto da vida. Porque esse cara está fazendo as maiores séries do Brasil. Todas fizeram. Toda fez. Um contra um. Todas. O cara tá fazendo todas. E é um cara que nasceu agora como ator. Quase aos 50 anos de idade. É um cara maravilhoso. Meu irmão, eu te amo muito, André. Tamo junto. E outra coisa. Meu irmão, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço. De verdade. Muito obrigado, cara. Existem 14 pessoas agora na nossa live. Eu não consigo ver. Eu tô vendo assim só o Eduardo Barão agora que foi o doble que catou no meu ombro uns pedacinhos de vidro. Salve, salve. Eu quero agradecer essas 14 pessoas. Rodrigo Rocha, meu irmão do meu coração, te amo muito. Eu dirigi um filme chamado Botequinha, Esquina da Vida, que foi ele que produziu e a gente dirigiu juntos. Eu era o diretor geral e ele era o segundo diretor. Eu te amo muito. Cara, eu acredito na generosidade. Eu tenho muito o que agradecer. Então, assim, essas 14 pessoas que estão aqui, eu agradeço muito por estarem presentes, de verdade, pelo carinho e por estarem aqui. Tá bom? Um beijo. Eu também, como eu falei, não vai ficar perdida, ela vai ser salva. Então, quem não assistiu agora, vai poder assistir depois. Mais uma vez, obrigado. Ô, Luciano, muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, rapaz. Você é um menino maravilhoso, é um profissional incrível. Muito obrigado mesmo. Tô muito emocionado. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço e com certeza, né? Vamos fazer mais e mais lives aí. Bora, bora! Bora! Boa noite. Boa noite, irmão. Um beijo grande a todo mundo que tá aqui e a todo mundo que vai assistir. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Valeu.